Uh-huh, 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 uh-huh Uh-huh, uh-huh, uh-huh Rala, bass, and track Sago fona na cutanda, baby Uh-huh, uh-huh Sago fona na cutanda, baby Uh-huh Minha mulher, minha mulher Não precisas te preocupar Eu de ti vou cuidar Até o mundo acampar Vou te encher de beijinhos Mã-mã-mã, mã-mã-mã Vou te encher de carinho Mã-mã-mã, mã-mã-mã O que nós tamo a viver É coisa de todo mundo Muitos querem viver Mas isso que não tão conseguindo Amore, amore O mundo só tá falando em nós Amore, amore O mundo só tá falando em nós Amore, amore O mundo só tá falando em nós E aí, um, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.